É isso aí galera, você está no canal Padawan Gameplay, esse que vos fala da pessoa and a house. Galera, estamos aqui com mais uma corrida GTA V para S3, e essa aí se chama Rock Santos, feito pelo Darkness, verificado pela Rockstar, não sei como é que é não galera, vamos descobrir agora, é a noite, tem um contatozinho de leve, mas já tem uma galera aqui, vamos começar? Vamos começar né, vamos nessa. Galera, aqui diz, olha aí, vai começar hein, aqui diz que é Fast Street Race, Fast é comigo, Street Race é comigo, contato comigo, vamos nessa, vamos ver qual vai ser, olha, 3, 2, 1, vou pegar um aqui, tem contato, tem contato. Não tem problema o PS3 aqui, que desgraça, não sei porquê, ultimamente tenho jogado muita corrida aqui nessa pracinha, esquisito, mas tudo bem, vamos lá, já estou quase o último já, também o PS3 travou, tudo ruim, tudo ruim, não dá pressão aqui, não dá pressão, tá bom, pronto, isso aqui é a velocidade, velocidade, atrito no solo, são duas voltas, já escondido ali, o cara já virou ali, o cara já virou, o cara já virou, o problema é dele, agora é o 2, porque aqui é velocidade, e aqui, essa entradinha aqui é cruel também, eu joguei umas duas com essa entradinha aqui, é muito cruel, muito estreita, não consegue entrar toda não, é difícil, quer dizer, eu consigo e consegue, não é mais complicado, olha, voltinho, voltinho, isso, cara, mentira que eu entrei atrás dos 7, é mentira, cara, tanto lugar para bater, eu bati logo ali, caraca, isso que eu não entendo, é porque eu sou tão bom, que eu consigo fazer coisas que ninguém consegue fazer, é isso, olha, olha o meu corzão explosão, isso, tipo isso, olha, meu Deus, olha que bonito, tá feliz, cara, ele virou para o lado errado, imbecil, vamos lá, quarta posição, opa, tem um cara aqui, está expendido aqui, acabou de ressurgir aqui, vai, batia nele, caraca, viu o cara, com duas rodas, caraca, eu já vi, eu ficando, mas os outros eu nunca tinha visto, pô, mas a corrida é muito boa, street mesmo, fast street, muito boa, fast street, eraser pulls, não, é muito boa, nunca gosta, são duas voltas, é isso, opa, tem uma rampinha aqui, ah, e assim, olha, que delícia, ainda foi bonito isso, é mais cheap style, eu derrubei o poste, passou duas voltas, se o carro colaborar, duas voltas assim, claro, agora imagina isso aqui, com chuva, vento, Tufão, não, não tem isso aqui, não tem problema, podia ter, né, agora é que na próxima atualização do GTA, eles colocam, Tufão, Lua Santos, neve, neve é pouca, mas, eu vou botar a opção de neve, furacão, terremoto, terremoto, pô, terremoto durante a corrida, tinha que ter, aí a pista rasga, aí, caraca, aí, esse é jovem, já pegou o cidadão, ali, quase, tudo para o nosso topo, lá, do cidadão, bom, quarta posição, realmente, é muito rápida, a galera, tá lá na frente, eu também, caguei muito aqui, opa, acho que esse é o jeito, hein, não dá pra dar roubada, também, que é um checkport, traz do outro aqui, não dá pra inventar nada de roubada, nada, nada de roubada, não dá pra inventar nada, show de bola, agora não tem jeito não, vou chegar em quarto até isso, acho que a corrida é muito maneira, é, ah, se meu PS3 travar, a pista melhora ainda, ah, PS3, ah, PS3, ah, PS3, não trava não, não trava não, não trava não, vai que eu tô chegando, ah, tá travando, eu não quero tomar MC, não quero tomar MC, não quero tomar MC, não quero tomar MC, vai a PS3, vai a PS3, eu não quero tomar MC, eu não quero tomar MC, acho que vou tomar, 12, 10, 9, ah, caraca, vai, MC, não, aqui, aqui, ai, 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 2, 1, ah, não teve jeito, isso, É, galera, vamos lá, pressão, aqui é só pressão, pressão total, não dá mole não. É, 3, 2, 1, e começando, já aqui com o mi traço, já comecei batendo também, não adiantou nada. Tava no último, comecei com o mi, tô aí com a posição do último. Muito bem, é, eu já tô em quarto, tá ótimo, estou muito feliz que estou em quarto. Em breve eu vou estar, eu já estou em segundo agora, e a pancadinha já tá estancando aqui, eu já passei esse bolo aqui, ó. E aqui um tacãozinho, ah, isso, muito bem, sai do PC escroto, maldito. Ah, eita fé, isso foi maldade. Caraca. Maneira, tá, tá irado essa corrida, apesar dos NPCs, das piores posições do mundo, NPC. Vocês estão ótimos, vocês estão do Parabéns. Se vocês estão aí pra atrapalhar, vocês estão conseguindo, cacete. Ai, não posso cair lá embaixo, não. Caraca, o PC que caiu lá embaixo. Me caguei agora. Só tem uma gotinha aqui de, bem assim, de luxo. De medo. De cair lá embaixo, não sou o cara. Caraca, da onde saiu você do PC, cara? É isso, isso aí é o primeiro que eu colocar e tá fazendo isso aí. Primeiro lugar aí. Ah, duas rodas. Cai. Não, eu fiquei em pé, cacete. Ah, pega, 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 pega. Peguei. Opa. Caguei, não. Essa eu tenho que admitir que essa eu caguei. Eu tenho que fazer isso, e a polícia tem que me ferrar. Sai, polícia. Desgraça. Eu vou fechar a polícia. Ah, cara, não dá, cara. O NPC mira em você, no teu bico. Olha aí. O cara já passou. Ah, sai, polícia. Pelo amor de Deus. Meu terceiro. Ah, cara. Cacete. Eu tava em segundo. Maldita. Malditos, né, cara? Tô vendo maldito aqui. Passei a polícia. Olha, eu tô derrapando pra caraca. Sai, polícia. Desvira, cachorro. Aê, garoto. Gostei. Agora eu gostei. Quarta posição. Pô, deixa pra galera aqui. Eu vou deitar. Quinto. Olha aqui, aqui. Só a quinta. Caraca, o cara mandou na maldade o missal, mas eu não caí. Não quer dizer, não caí. Ele não me acertou, né? Cacete, galera. Maluco. Alguém mandou um missal ali também. Rasgante. Tentou me acertar de novo? Vai se danar, o NPC. Não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não é isso? Ficamos presos aqui, no NPC. Ficamos. Maldito, no NPC, no NPC. Eu vou te passar daquele tronco aqui. Eu vou te passar agora. Agora eu vou te passar. Não é possível não. Esse é o Jack. Deixa eu jogar pra lá. Agora sai daí. Essa foi a maldade. Ah, mentira. Ai, cara. Joguei o carinho do lado de lá, mas foi o esculacho. Mas ele passou, cara. E ele pegou o missal de novo. Esse cara tá pegando o missal, mano. E eu tô ficando preso aqui, ó. Ai, o que tá aqui atrás de mim, maluco? Ele tá na minha cola aqui, ó. Me encomendo aqui, ó. Furou meu pneu. Filho da mãe, cara. Furou meu pneu, furou. Não tem o que fazer. O cara furou meu pneu, desgraçado. É, galera. Vou chegar aqui, não tem o que fazer. O cara furou meu pneu, outro me jogando bomba. O cara, a polícia também tá de zoeira comigo. Agora não tá mais, ó. Tá, tá? Tô com duas estrelas ainda. Sai, polícia. Sai, polícia. Sai, polícia. Vai caçar bandido, cara. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, polícia. Já tem uns NPCs. Cacete, cara. Dificuldade, cara. É difícil ser feliz no GTA, cara. Muita gente, tipo, tanto problema e trabalho de cabeça. Ah, vou tomar, não vou tomar MC não, eu acho. Mas eu vou, mas vai ser complicado aqui, ó. Não sei também se eu vou tomar MC. Não sei, espero que não. Acho que não, acho que vou chegar daqui. Furou meu pneu. É, tá bem, tá bem, tá bem. Bem cagado. Isso, NPC, isso. Tanto espaço, você fica lá na minha frente, NPC. Não vai se dar nada. Não vou pegar. Cadê a chegada? Aqui a chegada! Roda, roda! Ah, mentira! Peguei? Não sei. Ah, eu consegui enxergar, achei que não tem MC por um segundo. Um milésimo segundo, assim. Bom, é isso aí. Galera, isso foi mais um vídeo de GTA V PS3. Gostei muito dessa corrida, é muito boa. Lógico que ela é tensa quando tenta que é o escadelo de pânico, mas gostei muito. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aí, de dar o canal. Não esquece de compartilhar com os amigos. Se inscreva no canal aqui pra receber os novos vídeos. E segue no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau.